Qual é o time da rodada pra você, Henrique? Fortaleza. Pra mim, por mostrar força no momento aí de afunilamento do campeonato. É o melhor mandante do campeonato e exerceu isso contra o Vasco. E é um time que as pessoas descartam demais da briga pelo título aí, mas que acompanha, ronda, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto